Cadê tu, seu negro? Tô te vendo, viu? É, de fato, é? É. Não, então tem que pegar o personagem que é negro, né? Peguei o bandidinho aí. Não acertei nenhum tiro, Richard. Pois, eu acertei. Foi bem na cara. Só deixa eu pegar a sense que eu... Tá, eu tô esperando. Eu também não tava... Eu também tinha ela de quando jogava. Fico coisar hoje. Entra no time da Ana Paula. Entra no time da Ana Paula aí que ela tá tomando um sacode. Seu rabo. Time vermelho, time azul. Ai, que cachorra. Que? Tua mãe? Também. Não, porque nem a tua, cachorra. Tua fé. Olha ela ali, olha ela ali. Oxe. Que mentira. Todo mundo nasce no mesmo lugar? Não. Não. Em lugar aleatório. Interessante. Que lugar, mãe? Tu piorou um bocado, né? Acho que eu não tô fazendo por merda, não. Pois é, tu piorou um bocado. Por que tu jogava isso aqui? Eu tô ligando, né? Porque faz tempo, sim. Ah, eu também. Então. Faz tempo que eu não jogo total, pô. Eu também. Baixei ainda agora. Ah, tava... Tava com o cooldown. É por isso que matou. Aí, agora tu tá com o cooldown? Não, filha da puta. Tá, com o cúzinho. Tô te enxergando, filha da puta. Esse é coxinha do caralho. Não vi se é posicionamento, cara. É, eu tô... Tá dois contra um. Mas, pelo menos, eu tô quase vencendo o acidente. Opa, me acertou. Toma. Olha aqui, olha aqui, ó. Como é que filha da mãe? Nossa, filha... Nossa. Que ângulo que eu acerto é essa? Esse bicho é muito o Zé Costinha, velho. Eu sei me posicionar, cara. Não, esse aí é... É pegando na porta. Aí, é que foda. Nossa, quanto ficou? Dezenove. E eu também só acerto na boca. Qual é o nome da sala? Zinguei. Eu sou gay? É. Eu tô errando o botão de tiro. Eu tô errando o botão de atirar. Desculpa do caralho. Desculpa do caralho. Desculpa do caralho. Desculpa do caralho. Por que eu fiquei pulando aqui? Ai, filha da mãe. Quando eu acerto, eu mato. Eu tô lendo, né? É, é o básico, né? É pra acontecer acontecer. Mata lá, mata lá. Oxe, já tá aí levando. E... Chega o papaquinho. Esse bicho é muito desecoste, menina, velho. Nossa, velho. Bissau... Nossa. Toma. Toma. Nossa, onde ia ser preto? Toma. Aqui, Amanda, aqui, Amanda. Toma. Eu tô conseguindo acertar, velho. De longe, de longe. Sou um cocô. 50 vezes, viu? 50 vezes. Desculpa. Aqui, Amanda. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, porra. Puta que eu falei. Eu tô travado. Merda. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ah! Falei. Olha o tanto que eu matei. Eu vou comer teu cu. Teu cu, não. Ele fica quieto aí, senão eu te mato, hein? De quatro, hein? 14, 7, 2. 1, 3, 9, 5, 2, 7, 1. Cabeça de caramelo. É o que? É a senha do teu cu, é? Não. É a senha do teu cu. Não tem necessidade, isso! Pô, cara, eu tava com um guarda-chuva, cara. Não tá tirando nenhum porquê. Ah, não, Hebson. Ah, não, Hebson. Aí é foda. Vai pedir documento agora, depois tá tirado de mim? Também mesmo. Quem é aquele boneco cego ali? Ah, manda, né? Mata ele, Hebson. Ainda mato ele. Olha, ele não morre de jeito nenhum, velho. Eu não acredito, velho. Caram! Otário, otário, otário. Ah, tá, eu esqueci que era terrorista, velho. Tava tirando ele em mim. Ele tá aí, tá aí no canto intenso. Vai não, vai não, vai não. Calma, calma, calma. Ah! Só um pouco, só ficou. A bola tá tirando com a cabeça toda torta ali. Nessa hora não é. Tem um link aí na... No pescoço. Fica engraçada. Puta porra. Não entendi nada. Você tá com o voz do Robocop aí. É, não é. Aqui, 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 aqui. Nossa. Ah, velho. Puta que pariu, velho. É, mas aí vai se matar primeiro. Vou matar. Nossa, nenhum de dano. Nossa, que bala, moleque. Boa, Elson. Parece um monte de cego atirando no outro. Não vou matar por causa do Kudal. Droga. Droga. Vou matar alguém na faca. Tomei o grau aí, ó. Nossa. Caralho, cara. Cara, que tira a mão, velho. Calma. Deu sorte, é porque... O pessoal atira olhando pra parede, velho. É, não. É a internet. Não, é tipo... O boneco tá atirando pra frente, só que o boneco tá olhando pra parede. Sim. Ai, desgavado. Caralho, o cara ainda deixa, velho. Ele veio pulando de costa pra mim, só enfiar a faca dentro dele.